Artigo 301, ele me empurrou, ele me agrediu, me ameaçou. Ele me empurrou, me agrediu, me ameaçou. PRF Nildo. PRF Nildo. Aí, vou ligar pra polícia militar então. Se ninguém vir, vou ligar pra polícia militar. Vou ligar pra polícia militar. Eu tenho testemunha aqui, o senhor me agrediu e me ameaçou. Jogou minhas coisas no chão, é isso? É pra isso que eu pago os meus impostos, PRF Nildo? É pra isso que eu pago os meus impostos? Fala pra mim. É pra isso? É só cuidar com o que você fala, você não sai daqui preso, viu? Não, eu tô falando alguma coisa de errado, quem tá preso é o senhor, artigo 301. Quem tá preso é o senhor, artigo 301. Senhor Monteiro, se o senhor seguir as regras, por favor, prenda esse cidadão. Artigo 301 da Constituição Brasileira. Qualquer do povo pode dar prisão em fragrante. Ele cometeu abuso de autoridade. Ele me agrediu e me empurrou. Você não tá conversando com nenhum vagabundo, PRF Nildo. O senhor não tá conversando com nenhum vagabundo aqui, não. Viu? Eu sou trabalhador, eu não devo nada à justiça. O senhor não tá conversando com vagabundo. Eu pago os meus impostos pro senhor tratar assim, vagabundo. Viu? Eu pago os meus impostos pro senhor tratar assim, vagabundo. Só não pagou em porta-moto. É, que pena, né? Que pena que o governo quer se apropriar do bem dos outros, né? Mas pode se apropriar porque se eu fazer alguma coisa, é desacato, né? Porque eu não vou me dar o luxo de cometer desacato. Que nem o senhor cometeu agressão. Ó, aí, por favor, por favor, ó. Dá licença. Não, cara, meu amor, você não sabe. Por favor, me dê meu celular. Pode te dar. Me dê o meu celular. Deixa eu lhe falar, você tá me ouvindo. Deixa eu lhe falar, você tá me ouvindo.